Oi gente, aqui é a Pan e hoje eu vim falar com vocês sobre conversas entre amigos. Conversas entre amigos superou pessoas normais e eu ainda não tô conseguindo lidar com essa informação porque eu achei que pessoas normais seriam um dos meus grandes favoritos do ano, ainda é um dos meus grandes favoritos do ano mas assim, conversas entre amigos, que é da mesma autora que eu não dava nada, principalmente pela capa, superou. Bom, a ideia não era nem ler esse livro esse ano, eu acabei pegando, tava numa promoção, pensei ah, eu gostei muito de pessoas normais, gostei muito da Sally Rooney, vamos ver se eu gosto desse livro também comprei numa promoção, ele ficou lá no meu Kindle, até que eu pensei, por que não, né? Por que não? Comecei assim meio de boinha e tal. Gente, quando eu vi, eu já tava alucinada, eu não sabia sinopse, não sabia direito nada eu só sabia que era da mesma autora e enquanto eu tava lendo, eu assim, caramba, é melhor que pessoas normais porque desde o começo a gente já tem um ritmo muito bom nessa história pessoas normais, quem leu pessoas normais, assim, eu entendo muito bem quem não gostou de pessoas normais porque o ritmo dessa história é um pouco melancólico, é um pouco, é bem lento no começo eu quase abandonei pessoas normais quando eu tava lendo, não sei se vocês viram o meu vídeo sobre o livro e eu comecei e acabei deixando de lado, só fui retomar, sei lá, dois meses depois da leitura Conversas entre amigos? Não, conversas entre amigos já tem um ritmo muito bom de largada, assim de começo já tem um ritmo muito bom e esse livro vai contar a história dessa protagonista essa garota, ela é uma estudante e a melhor amiga dela é a ex-namorada dela e essas duas garotas acabam se envolvendo com um casal o casal é uma fotógrafa que também escreve algumas coisas e um ator, assim, bem mediano, ele não tá muito em alta, mas eles são um casal que acabam se interessando pelo conteúdo dessas garotas que escrevem e tudo mais que interpretam, papapá, assim, uma coisa muito vibes, cult, artística, assim mas eles são um casal mais velho, né, a fotógrafa tem 30 e poucos anos e acabam se interessando muito por essas duas garotas, o trabalho e essas duas garotas, principalmente a ex-namorada da protagonista ela fica super encantada por essa mulher e pensa ai meu Deus, olha como ela é incrível, não sei o que, não sei o que e a Frances fica, hum, tá, tá bom ela fica meio enciumada e tal, o que acontece é que ela vai se interessar pelo marido dela então, gente, isso vai virar uma confusão que não tem tamanho, assim muita coisa vai acontecer ali na relação desse casal com essas duas garotas não é um livro, tá, jovem, é um livro também mais de 18 e ele vai trazer muitas questões de mulher e a relação de mulher principalmente com experiências do passado que acaba refletindo em relacionamentos atuais como que ela se coloca nesses relacionamentos como tem muito, como ela pensa de agir com o poder como é o poder de pessoas mais velhas em relação a pessoas mais novas é muito jogos de poder dentro, nessa relação dessas quatro pessoas então o que a gente vai ver nesse livro é como o poder se estabelece em qualquer tipo de relacionamento relacionamento amoroso, relacionamento familiar, relacionamento entre amigos tudo envolve muito jogos de poder e como isso vem de experiências do passado refletem atualmente e como isso custa muita coisa pra essas pessoas envolvidas em alguns momentos a Frances, que é protagonista, me lembrou muito a Marianne de Pessoas Normais só que a dinâmica do livro é totalmente diferente e eu acho a Frances muito mais ativa na verdade ela é muito mais reativa, assim, do que a Marianne a Marianne acaba... acaba se colocando em situações, assim, de forma muito mais submissa, sabe? pra se encaixar e a Frances tem uma reação mas algumas vezes ela me lembra a Marianne, sim só que o livro é totalmente diferente, escolhas diferentes por isso que eu acho que quem não gostou de Pessoas Normais deveria dar uma chance para Conversas Entre Amigos e quem gostou de Pessoas Normais, leia Conversas Entre Amigos o que vocês estão esperando, já deviam ter lido mentira, o livro tá um pouco caro ainda também mas vale, vale muito a pena mas eu acho que quem não gostou de Pessoas Normais tem muita chance de gostar de Conversas Entre Amigos então, deem uma chance, por favor se vocês não gostaram de Conversas Entre Amigos daí eu acho que pode abandonar a Sally Hunen porque o estilo de escrita dela é muito característico continua o mesmo estilo narrativo de não ter separação de falas, nem nada do tipo e assim, a Sally Hunen não tá ali pra resolver todos os problemas dos personagens então no final da história não vai ter um ah, resolveu assim, assim, isso, resolveu assim, assim ela conta um fragmento da vida dessa personagem e vai ter uma evolução em algum aspecto o resto da vida dela, ela não tem como resolver tudo e isso é o que me deixa muito, muito, muito animada e muito assim, não é feliz, né obviamente, quando a gente encara certas situações a gente quer que o negócio vá pra frente e tal mas isso me deixa muito satisfeita e me reconhecer em histórias assim não necessariamente porque eu passei pelo que a protagonista passou mas pelo fato de que, beleza, na ficção as coisas também não são totalmente resolvidas não é um feliz pra sempre, não tem fórmula mágica, sabe então eu vejo muito como problemas que eu tenho na minha vida também podem acontecer na ficção e nem na ficção tudo é resolvido então, beleza, eu posso seguir com a minha vida e tem problemas que eu não vou resolver que eu não tenho controle e não vai acontecer com um passe de mágico não é porque resolvo um problema que todos os outros vão se resolver, sabe então a Sally Hunen tem essa característica de escrever um fragmento da vida dessa protagonista e não necessariamente a gente vai ter todos os problemas resolvidos e isso acontece em pessoas normais também e isso frustrou muitas pessoas que leram pessoas normais enfim, quem gosta desses livros um pouco mais realistas de personagens que não são bonzinhos eles têm muitos defeitos muitos, muitos, muitos defeitos tem até umas conversas um pouco elitistas porque eles falam muito não sei, esses jovens dos livros da Sally Hunen eles são muito cultos e ficam falando sobre as problemáticas do capitalismo problemáticas do não sei o que, não sei o que sendo que eles estão inseridos nesse mundo eles só falam das problemáticas mas ação realmente para fazer eles não falam e assim, é muito como vários jovens hoje em dia que a gente fica falando mas assim, ações práticas não estão rolando então tá bom, Tibis muito obrigada enfim, é um livro que não tem enrolação se tem uma coisa que não tem nos livros da Sally Hunen é enrolação como eu já disse, são personagens privilegiados que assim, tem vários problemas nem todos são resolvidos e se tem uma coisa que eu indicaria para todos os personagens da Sally Hunen é que eles precisam ir num psicólogo assim, eles têm muitos problemas que terapia ajudaria muito nas histórias dela mas enfim, a gente se identifica com muita coisa exatamente por causa disso eu acho que eu tô até me repetindo porque é realmente isso vocês deveriam dar uma chance para conversas entre amigos estou aqui, talvez eu comece a panfletar seja outro livro da Sally Hunen que eu vou panfletar por tudo quanto é lado vocês podem esperar por uma promoção talvez seja mais interessante porque o livro também é curtinho e se vocês estão meio assim com o pé atrás assim, quem gostou de Pessoas Normais, gente gostou muito, muito, muito como eu e Conversas Entre Amigos também vai ser um estilo de livro assim desde o começo a gente já tem muita ação já tem muita coisa para refletir e fica ai meu Deus, como é que vai acabar e assim, gente o capítulo final a última frase da vontade de sair berrando assim, porque leiam Conversas Entre Amigos espero baixar um pouquinho essa capa não tem nada a ver sabe, não vou muito pela capa porque o livro é muito melhor que a capa Sally Hunen gente, começou até uma sirene eu não sei um alarme Sally Hunen quero ler todos os seus livros e assim, espero muito que Conversas Entre Amigos também seja adaptado para uma série de TV estou aguardando leiam Conversas Entre Amigos se vocês já leram me contem nos comentários o que vocês acharam e se vocês já leram os dois livros da Sally Hunen que foram publicados aqui no Brasil me contem qual vocês preferiram e se vocês sentiram a mesma coisa que eu tá bom? um beijão, gente e até o próximo vídeo tchau